Em 1992, quando a maioria de vocês nem sabia o que era o mundo, mais de 100 líderes desse tal mundo se reuniram na Cidade Maravilhosa. Nesse encontro, eles consolidaram um novo modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, propondo uma integração global e um crescimento econômico que respeitassem os limites da natureza. Vários documentos, termos e compromissos, como a Carta da Terra, foram então assinados. E também a Agenda 21, onde entre várias metas, estabeleceu-se a importância de cada país e seu povo refletir e buscar soluções para os problemas socioambientais. Dessa forma, a Rio 92 consolidou o meio ambiente como tópico de primeira grandeza na Agenda Internacional. A Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. 20 anos depois, continuando a trajetória da Rio 92, teremos a Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Líderes de 193 países avaliarão no Rio os progressos alcançados e também discutirão novos compromissos rumo à sustentabilidade. Um novo modelo de desenvolvimento está sendo proposto. Chamado de economia verde, esse modelo busca uma harmonia entre o que produzimos e o que consumimos para assim garantir o futuro do planeta. Mas nem só de meio ambiente falará a Rio Mais 20. As questões sociais do mundo também são uma preocupação. A Rio Mais 20 almeja a construção de um futuro sem pobreza e em harmonia com a natureza. Dizem você, como vai ajudar a construir esse futuro? Rio de Janeiro. Rio das Praias, montanhas, lagoas, fumaça. Hã? Fumaça? Não, não, não. Peraí, peraí. Alguma coisa está errada. Ei, Sofia, essa foi por pouco, hein? Cadê a turma? Peraí, peraí, deixa eu explicar, né? A Sofia faz parte de uma turma muito simpática e dedicada a cuidar da natureza. O Dedé só pode estar na praia. Num disse? Qualquer disse, aí vira peixe. Nunca vi gostar tanto de água. Vocês têm que conhecer a Bia, uma colecionadora de amigos e soluções. Pra ela, todo dia é dia de abraçar uma causa. Ah, tem ainda o Duda. Tão ocupado com planos mirabolantes que nem aproveita esse dia lindo. A humanidade atualmente consome recursos naturais em quantidade maior do que o planeta é capaz de produzir. Até 2030 serão precisos dois planetas Terra para sustentar nosso modo de vida. Já que mais da metade da população mundial vive em cidades, consumindo mais de 70% desses recursos. Mais que por necessidade, pelo desperdício, pela falta de eficiência dos produtos, sistemas e serviços. Assim como o descaso público, o baixo investimento em tecnologia e a baixa consciência ambiental da população. Na Rio Mais 20 serão discutidas formas bem diferentes dessas para se incentivar a economia. Favorecendo formas de produção menos poluentes e produtos mais sustentáveis. Mas pra isso precisamos rever nossos hábitos. Eliminar excessos não diminui o conforto da vida moderna, mas os custos e, sobretudo, os impactos ambientais. Que tal resolvermos isso? Resolver como? Despoluindo a Baía de Guanabara? Nossa! Um plano tão genial! Cheio de soluções! E vocês vão começar por essa vilazinha. Não, faço questão de ir com vocês. Meu carro tá na porta. Tá certo que ele tá bebendo um pouco, queimando um óleo, mas dá pra chegar. Nas grandes cidades, o trânsito causa uma série de desperdícios. Só no Rio, perdemos 72,7 milhões de reais por ano com os congestionamentos. Conservando adequadamente os veículos, aumentando o uso de combustíveis renováveis, adotando a prática da carona solidária e do transporte público, economizaremos dinheiro e aumentaremos nossa disposição no dia a dia. A Rio Mais 20 discutirá a mobilidade urbana, um tema muito importante para construirmos uma economia verde, gerando uma melhor qualidade do ar, ruas mais seguras e, assim, uma economia local melhor. Bom, depois dessa, vou até deixar o carro aí. Encontro com vocês lá. Já vi que essa vila é perto do metrô mesmo? Olha, turma aí! Até que o metrô foi rápido, hein? Desistiram? Não? Pera aí. Vocês estão mesmo acreditando nisso? Vocês acham que uma simples vila vai resolver tudo? Ei! Ei, ei! Estão me ouvindo? Hum, essa turminha está se achando. A cidade é enorme, assim como o mundo. Muitas vezes olhamos para os problemas do mundo e imaginamos como tudo poderia ser melhor. Mas não enxergamos que esses problemas começam bem aqui em nossas casas, em nossa comunidade. Com pequenas atitudes, melhoramos nossa qualidade de vida e poupamos o planeta, e também a nós, de um custo altíssimo. Durante a Rio Mais 20, diversos eventos paralelos serão organizados por empresas, escolas, ONGs e outros grupos, que debaterão a importância de se pensar localmente para alcançarmos resultados globais. É tempo de mudanças. É tempo de Rio Mais 20. Vamos resolver juntos? Vamos lá, turma! Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas está dando certo, hein? Pelo menos essa vila está ficando mais simpática. Eu só não entendo o porquê de toda essa preocupação em separar o lixo. Só em limpar está bom, galera. Vamos lá! Apesar da reciclagem ser uma prática muito comum e antiga, apenas recentemente a sociedade moderna começou a praticá-la. Reciclar nada mais é que transformar resíduos em produtos novos. Segundo pesquisas, apenas uma pequena parte de todo o material que vai parar nos aterros sanitários deveria estar realmente ali. A maioria deles deveria seguir para diferentes modelos de reaproveitamento. É por isso que na Rio Mais 20 serão discutidas formas de incentivar a indústria da reciclagem. Assim, desenvolveremos um modelo pertinente à economia verde, gerando empregos, distribuindo renda, fazendo com que o lixo vire matéria-prima de novo e assim melhore a qualidade de vida das pessoas e do mundo. E eu achando que era só jogar no lixo e pronto. Tchau, sujeira! A água é um recurso finito e, como tal, deve ser explorado com cuidado, já que menos de 1% de toda a água do planeta está disponível para o consumo humano. Durante o século XX, enquanto a população mundial dobrava, o uso humano de água aumentou seis vezes no mundo. 71 países já evidenciam um déficit de água doce. E em 20 anos, a demanda global ultrapassará a oferta, pois para se produzir 1 kg de arroz, gastam-se 3 mil litros de água. Para 1 kg de carne de boi, 15 mil litros. Portanto, a escassez de água tem impacto imediato na produção de alimentos. Assim, a segurança alimentar é um dos principais temas da Rio Mais 20, buscando garantir o acesso de todos os povos a alimentos em quantidade adequada para a manutenção da saúde. Acabando com o desperdício e a poluição das águas, resolveremos isso. Nossa, nunca imaginei que uma vilazinha tão inofensiva pudesse significar tanto. Olha, desculpem-me por ter duvidado do plano de vocês. Nunca mais vou ver uma torneira ou uma lixeira da mesma forma. É, não vai ser fácil. Será uma luta diária e constante. Estamos dentro! E já estão me sentindo parte da turma. Heróis do futuro. Você e o SESI na missão para um mundo melhor. Sistema Fiesp.